Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão e não é de Fear Fire, cara, nem de GTA, tá? Hoje vai ser um box deste trem que chegou pra gente aqui, que é um gabinete porque aqui, desse lado, a gente tem aqui, ó, o PCzinho aqui do meu filho Dudu Kawan, Dudu, esse aqui, no caso, é o Dudu Você vê, ó, ó o estado que tá isso aqui, mano, né? Então tá muito precário, então a gente fez uma aquisição através do site da Kabum, a gente pediu este gabinete aqui e a gente vai tá fazendo um box e eu vou tá mostrando pra vocês montando ele ali, trocando e colocando e vocês vão ver se ele compensa ou não no final do vídeo eu vou falar o preço dele e quanto foi que eu paguei nele e quanto tempo demorou pra chegar e se compensa ou não, beleza? Então, bora pro vídeo Chega mais pra cá pra gente fazer um box Primeiro a gente vai fazer aqui, vamos abrir e ver o que vem dentro Esse aqui é um gabinete da Nox É um modelo PEX ATEX Mid Tower Chassis Tem USB 3.0 de alta velocidade, LED brilhante no frontal e o ventilador de 120mm que já veio incluído, mano, já veio um cooler incluído Vamos abrir aqui, será que eu vou dar conta de abrir isso aqui? Vai na força minha, na brutalidade Vamos abrir aqui Porque se pegar a faca pode ser que o vídeo seja não seja monetizado, né cara? Então tem que ensinar Não acho que não vai dar certo não Beleza, foi Então, este aqui é o gabinete Vamos ver como é que ele vem Olha, ele vem bem embalado Vem bem embalado A caixa não veio tão amassada assim Certo? Então agora eu vou pedir aqui pro meu assistentezinho puxar a caixa embaixo Deixa eu pedir aqui pro meu pequeno Vai lá pequeno, puxa E... Devagar Vai lá Puxou a caixa, beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa dentro dessa caixa Tem não A caixa veio vazia, galera Tá vendo aqui? Beleza Então vamos nós agora pra cá O gabinete está aqui Minha mesa é pequenininha Vamos tirar aqui esse isopor aqui E vamos fazer aqui Tirar ele aqui com cuidado E pronto Aqui está o gabinete Agora pode dar um close aqui nele aqui Calma E vamos abrir, tirar o plástico do gabinete Este é o gabinete, galera Olha só É um gabinete muito bonito Eu gostei dele Olha só Aqui é muito bonito Olha só Que top, mano Bonito, hein Tem a porta aqui USB 3.0 Duas portas 2.0 Saída de microfone Fone Botão de ligar Reset E isso aqui é um LED, cara Que depois vocês vão ver Depois que estiver montado Como é que ele vai funcionar Como é que ele vai acender as luzinhas Beleza? Na lateral não tem tampa de acrílico É uma tampa totalmente fechada Mas tem lugar para você colocar Dois fãs aqui Dois ventiladorzinhos Para refrigerar melhor Na parte de trás A fonte é na parte de cima Não é na parte de baixo Igual a maioria dos gabinete game Que a fonte vem na parte de baixo O que precisar, né Vamos abrir aqui agora A tampa do gabinete Para a gente ver Como que é dentro São dois parafusos Ele vem nesse formato aqui Que é muito bacana Muito fácil de tirar, né Você pode usar a chave Para tirar Ou pode tirar no dedo Igual eu tirei ali Beleza? Vamos mais para frente aqui A tampa É de aço Beleza? A tampa Vamos deixar para cá E agora aqui, galera Está o gabinete aberto Vamos ver o que vem aqui dentro dele Vem um cabo aqui Não sei para que Ah, tá Esse aqui são os cabos Dos LEDs frontais O cabo da USB Para você ligar na placa mãe Né E tudo mais Vamos tirar aqui Amarradinho aqui Aqui são os parafusos Da placa mãe Tá Veio O O microfonezinho Aliás É o Tipo o speakerzinho Para você colocar na placa mãe Né Para fazer o bip E mais parafusos Para você colocar a placa mãe Fixar ela A tampa E tudo mais Legal Bem bacana E aqui nós temos os cabos Onde aqui você identifica Que esse é o cabo da USB 3.0 Tá Ele é grandão assim Aqui são os outros cabos Das USB normal Que é o USB normal E aqui O cabo Das conexões Da frente ali De áudio Né Onde tem microfone Fone Tudo aqui E esses dois aqui Provavelmente são Os do HD LED O Power Que é o botão de ligar Certo E também O Do reset São esses três Que vão ser ligados Na placa mãe Depois eu vou mostrar certinho Aqui embaixo Ainda nós temos Agora aqui O cabo Do fan Que é do ventiladorzinho Que ele é ligado Na fonte Do PC E aqui nós temos Mais outro Cabozinho aqui Que esse aqui É do LED Frontal Então aqui dentro A gente tem Virar pra cá Pra dar de ver melhor Um fan Aqui embaixo Que já vem Esse fan Não tem LED Ele é só um fan Normal Um ventiladorzinho Normal Não tem LED O cabo do LED Que é esse aqui É pra acender Esse LED Aqui da frente Certo Então ele é bem simples Bem fácil E a gente vai pra montagem E depois a gente mostra Ele ligado aí Pra vocês verem Certinho Beleza Então é isso Bora pra montagem Beleza galerinha Então estamos concluindo Aqui Já acabei de montar Olha só como ficou O PC Guizinho aqui ajudou Né Guizinho Dudu Kawan Tudo ajudou Chega aqui Kawan Mostra aqui Desse lado aqui Pra gente mostrar Aqui como é que tá Olha só cara Como que ficou Agora o PC Em vista daquele Que tava Olha só A CPU tá bem bacana Aqui montada Pena que não tem espaço Aqui pra mostrar tudo Mas é uma CPU Muito top Muito bonita Tá com um pouquinho De poeira aqui Mas é porque Na cidade aqui Tudo é poeireto As entradas aqui USB Bonitinho Olha o LED na frente Como eu disse Ela tem LED Tanto aqui na frente Aqui nessa parte Como aqui embaixo Também tem esse LED Zinho aqui Ficou muito Da hora Olha só E agora ficou bacana Né O top Piseira Olha só Aqui ó Bonitinho As entradas aqui atrás Que tá meio bagunçado Mas é porque Sabe como que é Né meu filho Tudo é bagunçado Mas ficou bacaninha Tá ok Não deu nem de ver Ali atrás Mas depois A gente mostra mais Um detalhe Em outro vídeo Futuro vídeo Mostrando como é que ficou Belezinha cara Então é isso moçada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá aqui meu filhote Guizinho E a gente vai ficando por aqui E aqui embaixo Vai tá passando o valor certinho De quanto foi que eu paguei nela E quantos dias demorou Pra chegar aqui na minha cidade Lembrando que eu moro Em Rondônia Na região norte do Brasil Né Então é isso galera Valeu Muito obrigado Deixa aquele likezão Se inscreve aí no canal Pra mais vídeos como esse Reviews e tudo mais E tamo junto É nóis Fui